O que o Flamengo pode tirar de lição? Ah, essa pergunta é boa, Domi. Muita coisa, eu acho, sabe? Eu acho que a gente aprende demais na vida quando a gente tá por baixo. É a hora, inclusive, das lições, né? Então, eu acho algumas coisas, assim. Eu acho que um vexame como foi esse da eliminação do Flamengo, que pra mim é um vexame, não acontece... Como quando um avião cai? O avião não cai porque uma coisa aconteceu. Pra um avião cair, é tão raro um avião cair, né? Mas pra um avião cair, precisa acontecer várias coisas. Tem várias falhas. Eu acho que é isso que aconteceu no Flamengo, não é uma ou duas. Então, é difícil a gente responsabilizar ou só o Vitor Pereira, ou só a administração, ou só a preparação física. É tudo junto, né? Então, é hora de olhar isso tudo junto e entender, até também, numa certa arrogância, petulância, onde foi que o Flamengo errou. Essa disputa do terceiro e do quarto lugar é muito triste. É uma disputa que talvez não precisasse nem existir, mas ela existe. Então, também é hora do Flamengo entrar como Flamengo em campo. Eu vi uma notícia ontem no UOL, eu acho, que os flamenguistas e as flamenguistas estão deixando o Marrocos. Mas, gente, como assim? Como assim? Se viaja pra tão longe, o Flamengo, o manto sagrado do Flamengo, vai lá, berra, pula, grita, é o Flamengo. Então, é uma lição também pra torcida. A maneira como a torcida do Flamengo está se comportando nos estádios está mudando. E não pra melhor. Não pra melhor. O fim da geral, o fim dos Geraldinos, tem um impacto enorme na massa rubro-negra. Então, isso está sendo há dois, três anos. O silêncio contra o Palmeiras, na final da Supercopa, vídeos e vídeos e vídeos, mostrando a torcida do Palmeiras pulando e cantando e um silêncio na torcida do Flamengo, que lotou o estádio. Então, tem que olhar pra isso também. Preços populares de ingresso, sabe? Voltar os Geraldinos, encontrar uma maneira de levar os Geraldinos de novo pro estádio. Terrerizar os estádios onde o Flamengo joga. É isso que é Flamengo. Então, é sim a hora de tirar lições disso. E lembrar que o Palmeiras foi lá, perdeu, ficou em quarto lugar e desde então virou esse Palmeiras, que só ganha. Então, dá sim. O Abel tirou as lições disso e fez um Palmeiras multicampeão depois de uma derrota ficando em quarto lugar no Mundial. e aí e aí